Oh, linda Bota a máscara, vamos comprar umas coisinhas pra levar? Corre aí Eita, como ela sai, tu viu o Mateus Quer o que que compre pra levar, fofinha? Qual você deseja, fada? Onde é que cabe, viu? Toda comida no máscara rosa, blusa rosa, saia rosa Se não for assim, nem sai de casa, né, meu amor? Perfeitinha, joga a franjinha assim, ó Chama macho a franjinha Vou passar aqui que eu vou comprar essas coisas aqui, ó Tive esses biscoitinhos de goma, eu amo Eu nem posso comer esses negócios, mas eu como tudo Olha isso aqui, ó Esse biscoito de canela que eu gosto, eu amo Tem mais, tem uns beijos além, gente Aquela prateira de beijos que eu adoro essas coisas, olha Gente, esses melzinhos, eita, vocês já quitaram na infância, amiga? Olha a cordinha Que linda, grande Não vou pegar, não, gente Deus me livre, não posso, não Tentação Espera aí, amiga, que eu passo já Ai, deixa eu botar aqui Ui Porra Então bota a nossa gola pra mim, amiga, por favor Olha, gente, desses beijos secos que eu amo Vou levar um desses, viu, mana? Cuida, major Tchau 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 Tchau